O advogado doutor Léo Cristian Alves Bon considera uma entrevista aqui para nós na rádio Espaço Livre. Ele pela primeira vez falou a respeito do caso do atentado contra o jornal Fora da Região de Olímpia. Ele que é o advogado contratado pelo Cláudio Baiano, pela família do Cláudio Baiano para defender. Aí o réu confesso deste caso. Bem, e a entrevista concedida aqui, eu poderia até dizer com exclusividade, porque realmente foi com exclusividade. Mas eu não gosto muito de usar esse termo não exclusividade, não tem nada a ver. Estamos aqui numa cidade pequena, que todo mundo encontra todo mundo, todo mundo sabe de tudo aqui. Bem, mas a nossa entrevista aqui na rádio Espaço Livre teve uma repercussão danada aí na cidade, nos órgãos de comunicação aqui de Olímpia. E principalmente foi questionado o tempo de internação que teria ficado o Cláudio Baiano. O Cláudio Baiano, que é o réu confesso do atentado na da Folha da Região. Porque o advogado, o Dr. Leobão, ele nos disse ontem, na entrevista que ele concedeu aqui para nós, que o Cláudio teria ficado internado de quinta. Desde quinta-feira seriam quatro dias internados. Mas os outros órgãos de comunicação teriam levantado que, na verdade, não foi esse período que ele ficou. Que ele teria ficado, teria sido atendido apenas numa consulta e ficado pouco tempo lá no Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes, em São José do Rio Preto. Bom, eu quero esclarecer, porque depois também o próprio advogado, o Dr. Leobão, me ligou para a gente esclarecer o que que aconteceu. Então vamos esclarecer o que é... Eu quero contar para vocês como é que foi a nossa entrevista ontem. Conta-se o seguinte, eu encontro sempre, não todo dia, mas quase sempre, o Dr. Leobão Cristiano Alves Bom na padaria. Ele compra pão na mesma padaria que eu. Então, toda manhã, quase toda manhã, nem sempre, assim, toda manhã, mas quase todas as manhãs, eu encontro com o Dr. Leobão. A gente conversa, claro, ele é meu amigo. Bem, e ontem foi isso, ontem foi terça-feira. E ontem coincidiu que o Jornal Folha da Região, ele circulou ontem, né? Era para ter, ele circula sempre aos sábados. Mas teve aquele problema do feriado, a coletiva na quinta-feira atrasou o Jornal. E o Jornal mudou. Não, o Jornal Folha da Região não circulou no sábado, circulou ontem de manhã. E eu recebi o Jornal Folha da Região ontem, bem cedinho. E li, né, no Jornal Folha da Região, que circulou ontem, a informação atribuída ao delegado Dr. Marcelo Pouco de Paulo, informando que o Cláudio Baiano havia ficado internado no hospital, ou estava internado no hospital psiquiátrico Bezerra de Menezes, em Rio Preto. Então, é o seguinte, a informação que eu li sobre a internação do Cláudio Bahia foi publicada na edição de ontem. O Jornal Folha da Região, de Olímpia, Jornal do Atentado, circulou ontem. Nunca circula de terça-feira. É sempre de sábado. E foi na Folha da Região que eu obtive a informação, que eu fiquei sabendo da internação do Cláudio Baiano, tá bom? Lá no Bezerra de Menezes. Eu nem sabia, até ontem de manhã, que ele tinha ficado internado lá. Bom, então eu já li de manhã que ele ficou internado. Saí, fui na padaria, encontrei lá o advogado, o Dr. Léo Bom. O Dr. Léo Bom, ele é advogado, ele não é médico. Ele é advogado, ele não é médico. Então eu perguntei para ele, Léo, está sabendo alguma coisa? Como é que está essa história aí? O Cláudio Baiano está internado lá no Bezerra de Menezes. Ele falou assim, ó, Walter, eu não estou muito por dentro dessa história aí. Aí eu falei, pô, eu podia fazer uma entrevista, você não deu entrevista para ninguém ainda. Eu sei que todas as emissoras de televisão, no Brasil inteiro, todo mundo está atrás de você para dar entrevista. Ele falou assim, ó, pode voltar, tá bom, eu posso dar uma entrevista para você. Aí eu falei, então, tá legal. Mas ele falou assim, ó, primeiro, eu vou, isso ontem de manhã na padaria, primeiro, eu vou ligar para a família, né, falando sobre essa entrevista, se eles têm alguma coisa a ver, porque eles são os meus clientes, né, eu vou ligar para a família do Cláudio Baiano e vou aproveitar para me informar a respeito desse caso da internação dele lá, porque ele não estava totalmente inteirado sobre isso, porque ele é o advogado do Cláudio Baiano, ele não é médico do Cláudio Baiano. Bom, então tudo bem, então, legal, eu vou falar com a família, vou me interar sobre a internação e se não tiver problema nenhum, a gente faz a entrevista. Então, marquei a entrevista e foi onde nós fizemos a entrevista aqui. E nessa entrevista, o doutor Leobon falou que ele tinha ido lá para quinta-feira e tinha ficado quatro dias internado, mas houve uma confusão, foi tudo muito rapidamente, muito em cima da hora, né, e ele achou que ele tinha sido internado na quinta-feira e tinha ficado lá internado, mas não. Depois a família até entrou em contato com o advogado e falou para ele, não, ele foi lá, foi atendido e ficou lá só 24 horas e foi liberado por causa da pandemia. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Não tem nem mais para lá e nem mais para cá. Foi uma entrevista marcada ontem de manhã, quando eu li o jornal Folha da Região de Olímpia, tinha declaração, quem informou que o Cláudio Baiano tinha sido internado lá em Rio Preto, foi o delegado. Ele, o doutor Marcelo Pobre de Paula, que preside o inquérito policial, deu essa informação lá para a Folha da Região. Saiu a matéria, eu li na Folha da Região ontem de manhã, que o jornal circulou ontem, excepcionalmente terça-feira. E, em seguida, encontrei com o advogado, doutor Leobon, marcamos a entrevista, ele se informou primeiro, falando naquele momento que eu não estou muito por dentro dessa internação, eu vou ligar para a família, falar sobre a entrevista e também me informar sobre a internação lá do Cláudio, onde ele informou que ficou no período de quatro dias, porque ele entendeu que tinha entrado na quinta e saído só agora na segunda-feira, no domingo, sei lá. Mas, depois, ficou esclarecido que ele se enganou. Na verdade, depois a família entrou em contato com ele, até avisando que não, que ele foi atendido lá e ficou um período de 24 horas e acabou sendo liberado. Então, sobre essa polêmica, porque tudo isso tem uma polêmica danada na cidade aí. Então, para esclarecer o que aconteceu, é isso. Eu quero bater bem nesse ponto aqui, a informação, quem passou, quem divulgou, a divulgação da internação do Cláudio Baiano foi publicada, é jornal impresso, e está aí, o jornal circulando na cidade inteira, foi publicado, quem pegar o jornal que circulou ontem na Folha da Região, está lá a informação do delegado, doutor Marcelo de Paula, informando que o Cláudio Baiano, na matéria, está lá, que o Cláudio Baiano estava internado. Está bom? Está lá. Até vou pegar aqui, um pedacinho da matéria aqui, porque esse negócio deu tanto que falar aí, para ver se está aqui no site já, da Folha da Região. aqui, quer ver? Espera aí, espera aí, espera aí. Cadê aqui aquela matéria do jornal? Estou procurando aqui, gente, para que a gente possa passar aqui. Ah, bambam, bambam. Mas está escrito na matéria. Quem procurar o jornal, quem vai ler no jornal, está lá. Na edição de ontem, impressa, do jornal Folha da Região, está no papel, está escrito lá. O doutor Marcelo Popo de Paula, uma informação atribuída ao delegado, publicada pelo jornal Folha da Região, falando que o Cláudio Baiano estava internado, lá em Dovezinha de Menezes. Depois que eu comecei com o... na entrevista ontem, aí sim, o advogado, doutor Leobol, que é advogado, ele não é médico, ele nos disse que o Bahia já tinha recebido alta. Só que ele acabou se confundindo lá nas informações que ele tinha acabado de receber, inclusive da família, ontem de manhã, sobre o período de internação. É só isso que eu gostaria de esclarecer aqui, para deixar bem clara a situação. Não tem nesse ponto aí, sabe? Claro que o advogado, ele deu a sua versão, ele é contratado para fazer a defesa do seu cliente, então, sobre as respostas, sobre aquilo que é real, aquilo que não é real, porque na justiça existe a seguinte maneira, existe a seguinte proposta, melhor dizendo. Tem a verdade do réu, tem a verdade da vítima e tem a verdade real. A justiça procura a verdade real. É essa que é a informação, tá? Então, eu não estou aqui para ficar de lado nenhum, mesmo porque as vítimas, a vítima, pô, é meu amigo José Antônio Arantes, de 40 anos. Eu tenho ligação com a Folha da Região desde 1981. Eu sou colaborador da Folha da Região. Já fui funcionário da Folha da Região. Eu sou colaborador da Folha da Região há mais de 40 anos. O Arantes é meu amigo desde o tempo de infância, que a gente estudava juntos, lá no Anitta Costa. A gente tem praticamente a mesma idade. Então, olha, e a família do Arantes, todo mundo lá, é minha família também. Então, só para deixar muito claro essa história aí, que deu uma polêmica danada ontem. Deu ou não deu, Carlão? Deu, deu. E como deu. Bom, então é isso.